Fé, fé, rapaziada, é aquele pique, começando mais um vídeo do meu canal, hein? Vou trazer um Delivog hoje pra vocês, com a tropa, nós vai conhecer a ilha de Paquetá, rapaziada. A ilha de Paquetá, vamos ficar lá uns 5, 4 dias por aí, entendeu? Vamos conhecer a ilha, vamos ficar lá. Vamos fazer vários conteúdos pra vocês lá, tá ligado, tropa? E vai eu, Ciborgue, Pericão, Menobão, Calica, Rony06, vai a tropa toda, entendeu? E o MK também vai ficar com nós lá, entendeu, rapaziada? Não reparem, minha cara ameaçada que eu perdei quase agora, tava arrumando aqui a casa aqui, naquele pique, tropa, vou gravar aí o decorrer do dia aí pra vocês, que é aquele pique. Fé, minha tropa, aqueles piques, já tomei um banho, me arrumei, mala arrumada. Aquele jeitão, a tropa tá ali embaixo esperando, agora é só aguardar o van chegar, pra nós partir naquele pique, né? Ha, ha, que lejeitão, fico. Tropa, vai ficar à vontade. Vou tá gravando o decorrer do dia todo pra vocês, tropa, vai ficar tranquilo. Fé, o que? O MK, né? Que lepique, minha rapaziada, já estamos prontos. Viemos aqui na rua aqui gravar uma cena de um vídeo que nós fazemos da websérie, né? Aí, ó, tava aqui a tropa tá indo, aquele carro ali também. Ô, tá igual um gringo, hein, mano. Não tem nada? Só um pouquinho, né? Eu sou morador de pão também, se eu não vai tratar bem os crocodilos. Cuidado de crocodilo. Ele é o jeitão, vamos gravar o vídeo ali agora. Vai gravar daí, meu? Desce, boa, vou ouvir. Ele pica, rapaziadinha. Partiu, hein? Partiu, hein? Que ele pique, hein? Ah, é, vai ficar mesmo aí. Agora tá pegando. Agora aqui mesmo. Tá ali, meu filho. Vamos, 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 Que hoje é o dia de curtir com os faixas. Eles piquem, hein? Bora, bambina. Ah, isso daí é o dormioco, ó. É. Só sabe dormir. Fiz um periclão. Ele pique. Partiu. Ela tem, né, rapaziada, parou? Mas aí, pra almoçar, ó. Tomou um buraco de coguminha aqui. Ele pique. Rapaziadinha aguardando. Olha lá, chapão. Ele pique. Aí, eu vou almoçar o prato aqui de algum... Alguinho de churro. Não tem uma salada, não tem nada. Olha, olha. Não, não. Até que está meio parado também. Alguinho de um. Esse bora aí, pô. Ah, não tá muito fagando. Isso é bom da comida aqui. Comi, eu ainda tô montando, tá? Mas aqui essas coisas todas, né? Mas aquele pique, rapaziadinha, isso. Morra a boca, tá correto. Caramba, bom aí, ó. Saboroso, gostoso. Almoçar. Galafé, minha rapaziada. Chegamos aqui, ó. Vamos partir aí por Pabaca. Pra atravessar pra ilha, entendeu? Nós tava trocando a ideia, né? Brejando, tomando gelinho. Aí, eu não gravei pra vocês também. Pra que tinha música, barra. Pude até dar direito ao coragem aí no vídeo. A rapaziadinha toda lá. Pode ver quanto de cerveja que tem ali pra nós beber aí. Esse dia todo. Tudo, calma, não fala merda, meu irmão, porque já tá doidão. Hoje que eu colo, tá vendo, mano? Tem que tá doidão mesmo. Chapado de Jack e Jenny, mas tem mais um cheio. Nós bebeu hoje, ficamos quietinhos. Nós tá quietinhos. Nós vai pra ilha. Quietinho. Já vamos atravessar agora, de barca. Que eles fiquem. 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 Mano, eu vou tentar gravar um pouco ainda de hoje pra vocês. Que bagulho vai ser doido, tropa. Muito embrasamento. Esses caras doidão aí faz muita merda. É meio difícil, mas é aquele jeitão. Ele fiquem. Tropa indo, partindo. Cada um levando o que pode. Fala. Eles quer levar o uísque. Quer levar o uísque que é mais leve. Levando aqui, pega aqui, cerveja. Olha os amigos como é que tá. Cheio de bolsa. Peque de cerveja, bolsa. Levando de tudo. Peraí que eu também. Esse borgue levando a bolsa ali. Cheio de pedra. Cheio de petra. Aquele jeito tá o tropa. Pô, a barca só sai lá pra nove e pouca. Ainda assim. Vai dar oito horas ainda. É nove e pouca que sai a barca? Ainda é sete e pouca. Não vai tomar cervejinha ali no bar também. Ficar tranquilinho. Na ondinha. Quem também já brigou pra caraca hoje. Espece. Aquele jeitão. Droga, aquele pique. Estamos indo pra barca. Paramos ali. Bebemos uma cervejinha. Aquele pique. É um básico. Vamos lá, gente. Aí. Nós continuamos brazando. Nós não paramos nunca. Mas agora é hora de entrar na barca ali, né? Atravessar lá pra que tá lá. Pra ir lá. Aquele pique. Tem saudade. Tem saudade. Eu vou cá. Pô, esse barulho aqui tá pesado, rapaz. É pesado, filho? Ah, eu também tô levando com dois dedos. Tô segurando nem o copo de cerveja. Não pode deixar cair, né, troca. Atenção com a cabeça, por favor. Aqui. Baixa mais tech esse borra. Cadê o chifre? Cuidado com o chifre esse borra. A maioria eu te botou o chifre. Tá aí, rapaz. Isso. Bora, queridinho. Bora. Só tá com o chifre, vim. Tá com o chifre. Vambora. Cê ganha, meu irmão. Cê ganha, meu irmão. Chava de quietinho. Trava, segura meu copo aqui, Zerano. Segura o mesmo. Obrigado, tô com o que que que, Trance. Tranquilo? Aí, não, curtinho. Vai, Patial. Ai, ai, ai. Aí, veio lá meu copo de uísque. Tava com o paquito, né? Aí, agora, quando corro, bebeu. Fizão, calequinhas. Vamos que eu vou beber quantas imagens. Tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Ai, aqui, bafoto. É, mas a tropa vai chegando aqui, entendeu? Tá eu daqui, Cachauvalinho. Pronto. Fala, tirava no dele daqui também. Aí, tranta. Fiz o meu dele. Me segue lá no Instagram, arroba esseborgui da 2, que ele vai divulgar aqui no meu canal. Quero! Mano, esse borgui tá muito doido, Marinho. Que isso, calequinha? Hã? Fala, calequinha. Fala, calequinha. Fala, calequinha. Fala, calequinha. Fala, calequinha. Eu tô quietinho. Meu produto. Fala, filbordada. Mas, Marquês, a também, pô. Nós também juntão também, não tem carro, não. Mas, meu rapaziada, a televisão. Vamos partir, o carro aqui não vai brotar. Marulhento. Que ele fique... Que ele fique... Os cria tá lá. Olha a minha labão e Rony. Olha a minha labão e Rony lá. Nossa, tá quietinho. Quietinho. Ué, mano, hoje vai ser borradeiro. Esqui, mano, muita cerveja, tropa. Eu tô só com o packzinho também, que eu não vou levar tanto pra meu negócio, né? Pra não ficar tão pesado. Tô só com o packzinho aqui, aqueles picos. Vamos lá, cara. Pela fé, minha rapaziada. Pega a visão. É, chegamos aqui, ó. Ah, dá pra usada, né? Acho que não vai ficar. Pousada braba. Pega a visão, tropa. Aí. Aqui, piscininha. Pô, a areazinha mec. Pô, várias áreas mec. Ainda tem lá em cima, lá, ó. Bagulho maneiro, tropa. Bagulho maneiro, maneiro. Papo reto. Aí, tropa. Pô, bagulho maneiro. Papo reto de frente e ainda pra praia, ainda, tropa. Bagulho é de frente pra praia. Ó. Dá pra ver que tá escuro. Tá escuro pra caralho aqui, bá. Bagulho aí de frente pra praia. Bagulho maneiro, bá. Bagulho boladão, sem neurose. Tô aqui, andando aqui, em volta da piscina. Ih, mas chegamos, hein? Mas chegamos, aquele espírito da maior tropão. Pois esquece. Esquece. Os cria mais pô, beber muito. Vem, tchau. Muita pedra. Pedra. Dorme assim, vida é pedra. Pela pena, rapaziada, vou estar ensinando o vídeo aqui pra vocês, que eu vou avisar um. Ah, mas eu vou estar gravando mais e vou estar postulando outro dia, tá ligado, rapaziada? Durante o dia aqui, que a gente vai estar aqui na ilha, e a tropa toda, vamos estar gravando vídeo da live sério pra vocês também. E aqui de pico. Vambora. E aqui de pico. Legenda Adriana Zanotto